Bom dia pessoal, vamos dar para a nossa nona aula de Pentar e na aula de hoje a gente vai ver sobre criação do Cubolap. Bom, seguindo aquele modelo que a gente criou, nós temos as dimensões cliente, produto, dimensões data, nossa fato, venda, vai ter as métricas, quantidade e preço unitário. Bom, então vamos lá. Na última aula eu expliquei, a gente finalizou sobre o PDI, nós também viemos aqui no esquema Workbank, fizemos a configuração, eu até baixei a versão nova do Workbank, não mudou praticamente nada, só essa telinha de configuração aqui, de conexão, ficou bem parecido com a queda do PDI. Então só para quem está usando essa aqui, só colocar o host, o nome da base da Torrey House, a porta, o usuário do Postgre, a senha e testar, se estiver tudo ok, ele vai passar. Beleza, vamos lá pessoal, o que a gente tem que fazer para criar um cubo lá, esse camarada aqui, é o cara que nos possibilita criar os cubos e publicar ele lá no PUC. Então vamos começar então, File, New Schema, certo? Essas barras aqui, depois vocês dão uma estudadinha hein pessoal, mas o que a gente vai fazer aqui, clicando com o botão direito, é basicamente a mesma coisa que você usar aqui. Então, primeira coisa, você pode mudar o nome do esquema aqui, certo? Eu vou deixar, depois vocês vão ver onde vai aparecer esse nome aqui, eu vou deixar esse aqui só para poder identificar, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e adicionar um cubo, certo? Aí o cubo, vocês vão dar um nome para ele, vou chamar o meu de vendas, e esse xinho pessoal, que fica em vermelho, é porque ele sempre fala aqui ó, no meio da tela, que está faltando alguma coisa. É, está faltando mesmo, a gente não terminou de fazer o cubo ainda, o Workbank ele trabalha dessa forma. Enquanto você não termina de criar o cubo, ele vai informando que está faltando, vai te informando que está faltando. É, então vamos seguir, clica o botão direito no cubo e adiciona um table, que é uma tabela, que a gente vai ligá-la, a nossa fato pedido, certo? Então, vocês vão clicar aqui em name, fato pedido. Em seguida, é, cliquem com o botão direito de novo, no cubo, e adiciona uma dimension, uma dimensão. Então, ou seja, vai ser nossa primeira dimensão aqui, né? Por exemplo, vou criar dimensão, né? Pode ser produto, o cliente, sei lá. Vou colocar da cliente, dimensão cliente. Aí você vai mudar o nome aqui, né? O name, cliente. É, antes de completar aqui, pessoal, vou explicar outra coisa aqui ó. Quando você cria uma dimensão, já há pra você uma hierarquia. Aí, o que que você vai fazer? Você vai adicionar um table, e vai adicionar um level também, nessa hierarquia, certo? Então, olha só. Criou a dimensão, e já vem com uma hierarquia. Aí você adiciona um table, que vai ser nossa din cliente, né? Que a gente tá fazendo o cubo cliente. Então, a gente liga o table a din cliente. Nesse primeiro level aqui ó, que já tinha, você vai fazer o seguinte, você vai apagar esse name, vai deixar em branco, tá? Deixar default aqui. O primary key, o único campo que você vai mudar é esse aqui ó. O primary key, você vai colocar o custom ID SK, certo? E no novo level aqui, é o que você vai mudar. O que que a gente quer do cliente? A gente quer do cliente, o nome do cliente, né? Vamos começar pelo nome. Então, nome. Vou colocar aqui, nome. Então, essa hierarquia aqui vai chamar nome, certo? Qual coluna que ele vai buscar o nome? Aí ele já tá buscando lá da nossa dimensão, que é o contact name. O tipo, eu não vou explicar todos os campos, pessoal. Depois vocês vão aprofundando isso aí. A ideia, como eu disse, não é ficar falando um curso completo de cada ferramenta do Pentar, item a item. Assim, se for sim, eu terei que fazer um curso só de modem. Então, assim, eu vou explicando os principais, pra vocês verem como funciona a cada passo, até a gente chegar na publicação, depois vocês vão estudando isso aí. O tipo, é um string, né? O tipo do contato. Level type, eu sempre deixo regular. E hide member, que é pra não esconder, né? Eu deixo never, pra nunca esconder o elemento. Então, é isso aí. Na hierarquia nome, vocês vão preencher o name, a coluna, o tipo, o level e o hide. Dessa forma. Bom, ainda tá com o x aqui no cliente. Então, a gente configurou a hierarquia, as duas hierarquias e a tabela. Você vem aqui agora na dimensão e coloca a foreign key, que também é o customer ID SK, certo? Bom, vocês podem ver que tirou o x da dimensão, ela tá correta. Só que ainda aqui, ó, falta um x aqui. Ele fala que no cubo não contém a mensagem, não contém métrica, né? Que não tem nenhuma dessas métricas aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a quantidade, por exemplo. E sim, pessoal, vocês vão perceber o seguinte. Que vocês podem criar, salvar, publicar, testar, voltar aqui, adicionar mais campos, publicar de novo. Essa parte você pode fazer diversas vezes. Então, clica em cima do cubo e adiciona uma métrica. Então, DD Mensor. Já vem com o nome aqui. Eu vou colocar quantidade. Quantidade. O campo Aggregator é o que você vai falar. O que que vai fazer essa métrica? Vai somar, contar, você vai pegar o mínimo, a quantidade mínima, a máxima, a média, certo? Então, por exemplo, eu vou deixar o count aqui. O formato string, formato string não, o datatype, né? Que é o tipo do campo que tá vindo de lá. No nosso caso, você poderia, no nosso caso aqui é integer, né? O preço seria numérico. O formato string, pessoal, depois eu vou explicar na outra meta, é que você pode adicionar um formato que vai sair, que já vai sair lá no seu cubo. Enfim, depois da vírgula e tal, depois a gente vê isso aí. Então, o princípio importante é que vocês entenderem isso aqui. Adicionam uma métrica e preenchem esses campos, certo? O que que tá faltando? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá faltando meu cubo aqui. Tem um erro, eu não estou entendendo. Ah, tá faltando a coluna aqui, né? Na métrica, pessoal. Só clicar aqui em cima que ele te fala o que tá faltando. Coluna. Eu tô falando o seguinte. Que minha meta é a quantidade. O que que ela vai fazer, né? O aggregate, o tipo. Mas eu não tô falando qual coluna que ele vai pegar, né? Qual coluna que ele vai, por exemplo. Qual coluna que ele vai... Que ele vai calcular. Então, você tem que formar também. Então, é o campo quantidade, certo? Que vem lá da nossa fá. Pronto. Se eu quiser publicar agora esse cubo, ele já tá funcionando. Porque não tem nenhum X. E a gente já criou um cubo chamado vendas. Contém uma dimensão cliente. Pra adicionar outras dimensões, pessoal, é a mesma coisa. Então, por exemplo, dimensão produto. Eu vou adicionar essas duas e em seguida a gente vai publicar. Depois a gente faz a data, em outro momento. Então, clico no botão direito. Dimensão. Dimensão produto. Produtos. Lembre-se disso. Abriu aqui. Essa hierarquia. Você vai adicionar um table. E adicionar um level. O table vai ser o quê? Dim produto. Certo? Esse level. Primeiro level. Vocês vão apenas apagar aqui. E colocar a primeira key. Vai ser o produto SK. Essa aqui. O que a gente vai trazer do produto? O nome, né? O nome do produto. Coloca a descrição. Descrição do produto. De qual coluna? ProductName. O tipo. String. Level. Type. Regular. E hide. Never. Certo? Aqui. Na... Na... Na raiz do produto. Você vem e coloca a foreign key. Tá pronto. Mais um. Mais uma dimensão. Por que que não deu erro? Porque a gente já tinha criado. Nossa métrica aqui. Quando a gente fez cliente. Então. Essa mesma métrica. Ela serve. Pra calcular. Sob o produto. Certo? Pessoal. Aqui tem outras coisas bacanas também. Dentro do... Do cubo. Você pode criar, por exemplo. Uma métrica. Cadê? Aqui ó. Calculate member. Você pode criar uma métrica calculada. Que que seria uma métrica calculada? É... Eu não vou fazer aqui. Mas aqui ó. Você digita a fórmula. Você quer. Por exemplo. Eu quero calcular. Quando você... Quando você quer calcular dois campos. Certo? Porque nesse caso aqui ó. Se a gente... A gente pegar aqui a... A métrica. A quantidade. A gente não está calculando nada. Mas se eu quiser calcular a quantidade. Versus... É... Versus valor. Por exemplo. Imaginar que você tem uma métrica que vai exibir isso. Então é que... Certo? Vocês fazem isso. Depois se dá uma estudada aí na net. Sobre calculate member. Eu vou deletar isso aqui. Não precisa. É... Tem outras questões aqui. De adicionar papéis. Usuários. Que... Assim. Não... Não venham ao caso. Não tem necessidade. A ideia central. É fazer vocês criar um cubo. E conseguir publicar. Então bom. Feito isso. Eu vou salvar. Certo? Vou salvar esse cubo. Salvar aqui como... É... Sei lá. Pedidos. Vocês podem colocar o nome se vocês quiserem. Eu vou salvar na... Minha desktop mesmo. Salvar. E... Vamos publicar... O nosso cubo. Depois que vocês salvaram. Vocês veem aqui ó. File. Publish. Né. Aí lembre-se daquela senha que eu mostrei pra vocês. Usuário. Join. E a senha password. Vou dar um ok. Aí pessoal. Aqui ó. Quando... Quando você... A primeira vez. Ele cai na raiz. Você pode criar uma pasta aqui ó. Eu criei uma pasta chamada Cubos. Só pra fazer teste. E este nome aqui ó. É o mesmo nome pessoal. Vocês tem que gravar esse aqui ó. É o mesmo nome que vocês... Criaram aqui. Certo. Lá no... No parque. Então vocês entram lá no parque. Olha o nome. E... Pra poder coloquê-lo aqui. E marca essa opção de registrar o data source. Então se tudo tiver de certo em nosso cubo. Ele vai publicar. Publish com sucesso. Publicar com sucesso. Eu vou só abrir. Lá no... Ah. Outro detalhe pessoal. Aqui ó. Tá vendo que o meu tá 8031. Lembre-se lá nas primeiras aulas. Eu mudei minha porta. Onde vocês... Se alguém tiver mudado. Vocês tem que mudar aqui também. Beleza? É... Ou se não eu deixo padrão. Que é o 8080. Eu vou abrir. Lá no... No PUC. Pra vocês verem. O resultado. E depois na próxima aula. A gente entra aqui. Então aqui no PUC pessoal. Quando você publica. É... Quando você publica um cubo. Ele já cai direto aqui ó. Eu vou dar um... Nova análise. Olha só. É... Eu já tenho eles aqui ó. Tá vendo? É... É... Aquele... Aquele... Aquele nome. Novo esquema. Tá aqui ó. Esquema. É o que você tem que mudar. Pra quando... Você tiver usando o... Pelo novo esquema 3. Que é o que eu criei. Né? Quando você... For trabalhar aqui. Apareceu o nome certinho. Beleza? É... Então eu vou dar ok. Se tu tiver certo. Ó. Ele criou pra gente. Nosso primeiro cubo. É... Nosso primeiro cubo não. Né? Nosso cubo. A única dimensão que tá faltando aqui. É a dimensão data. Pessoal. Então na próxima videoaula. É... A gente já vem aqui. Pra trabalhar dentro do ambiente do PUC. Que é o ambiente do... Do cliente no caso. Né? Então a gente vai ver algumas coisas aqui. Como que... Modifica. Como que deixa só a... Uma dimensão. Enfim. Né? Como que... Ah. Eu quero selecionar só os 10. Os 10 melhores no ranking. Enfim. Esse clipe aqui. Bom. Isso aí a gente deixa pra próxima aula. Nessa aula eu só queria... Mostrar pra vocês como que... Que cria um cubo. E como que publica. Pessoal. Se alguém tiver... É... Se acontecer algum erro na publicação. Ou tiver ficado com alguma dúvida aqui nessa aula. Porque vocês podem reparar que é uma aula... Bem assim... É... Rápida, né? Eu não tô explicando o que é cada item por item. Tô só criando. E vocês terem ideia. E fazer o de vocês aí. Depois começa a estudar. É... Me manda um e-mail. Pra gente poder ir comunicando. Beleza? Então na próxima aula... A gente... Entra lá na parte do... Do Pouque. Bom. Vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula.